Divergência entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Será que isso te interessa? Claro, por quê? Porque vai cair, como já caiu em prova de concurso público, destacando que já caiu em prova oral, provas discursivas, dissertativas e também em provas objetivas. Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai tratar de entendimento simulado do STJ diferindo-se da orientação prevalecente no Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, deixe-me apresentar, sou o professor Pedro Coelho e nesse canal eu trago atualizações, dicas de estudo e, sobretudo, aquilo que mais é importante na sua preparação para provas de concurso e para atuação no âmbito criminal. Falamos sobre direito penal, processo penal, leis penais especiais, execução penal e criminologia por aqui, beleza? Então se você não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, clica aí em inscrever-se, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E não esquece de deixar o seu joinha, beleza? Vamos ao que interessa. Afinal, Pedro, a que você se refere quando menciona essa divergência em relação ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal? Presta atenção aqui, porque se você já sabe, é hora de revisar. Vocês sabem, doutores e doutoras, que em relação aos inimputáveis e a depender da situação dos semi-imputáveis, eles não são agraciados ao fim do processo, ainda que restem presentes as evidências necessárias quanto à autoria e à materialidade delitiva, com uma sanção penal propriamente dita, ou pelo menos não uma sanção de caráter condenatória. Na bem da verdade, temos aí nessas hipóteses uma sanção, mas de outro caráter, de outra espécie, qual seja a medida de segurança. Essa medida de segurança, ela não é proveniente, como nós dissemos, de uma sentença condenatória, mas uma sentença de absolvição imprópria. Por quê? Porque vocês sabem que para reconhecer-se como um autor de um crime, o agente precisa estar ou ter demonstrada aí a atuação de um fato típico, ilícito e culpável. Entretanto, o inimputável carece justamente de imputabilidade. Em sendo inimputável, ele não pode cometer crime. Se ele não pode cometer crime, ele não pode ser condenado e, a partir daí, é estabelecido em seu desfavor uma sanção condenatória, uma sanção ou uma pena propriamente dita. Nós temos, de fato, essa outra espécie, essa sanção medida de segurança que não é calcada na culpabilidade, nem tampouco na reprovabilidade, mas sim na periculosidade desse agente. Beleza? Tranquilo? Então, mediante uma sentença de absolvição imprópria, por quê? Porque absolve, mas, em última instância, aplica uma sanção penal, qual seja a medida de segurança, nós teremos que observar. Entretanto, a gente tem uma importantíssima divergência aqui. Essa medida de segurança, ela tem duração máxima de quanto tempo? Via de regra, doutores e doutores, se estabelece um prazo variável de um a três anos para que esse agente que for submetido a medida de segurança seja reavaliado quanto à sua inimputabilidade, a fim de verificar se aquela medida de segurança que está sendo aplicada a ele, está sendo em seu desfavor observada, ela permanece pertinente, deve continuar, deve ser alterada, deve prosseguir, deve ser adaptada, enfim, fazer uma nova reavaliação. Erra, entretanto, quem acha que esse é o período máximo. Por quê? Porque, claramente, mantida a necessidade, justamente por constatar, no caso concreto, o juiz, a eventual manutenção da periculosidade do agente quanto à sua inimputabilidade, haverá de ser continuada. Mas será que há um prazo máximo? Indubitavelmente. Até porque não há, de acordo com o texto constitucional, como se admitir sanções, não apenas, mas fundamentalmente criminais, de caráter perpétuo, ou seja, eu já parto do pressuposto que eu tenho um teto, um limite. E aí é que a gente vai ter a nossa divergência. A divergência, doutores, vai se dar porque, para o Superior Tribunal de Justiça, esse parâmetro limítrofe máximo vai variar de acordo com a conduta cuja autoria é atribuída ao agente inimputável. Como assim? Vamos imaginar aqui que João da Escoves, inimputável, ele tem a sua atribuição, a sua autoria, de um crime de furto simples. O crime de furto simples está atipificado no artigo 155, capte, e o preceito secundário diz que ali é prevista abstratamente pena de reclusão variável de 1 a 4 anos, além da multa. E nesse caso, qual é a duração máxima para João da Escoves, caso lhe seja fixada uma medida de segurança? 4 anos. Isso porque, no verbete simulado número 527, o STJ disse que o tempo de duração da medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado, ao delito atribuído ao agente. Ou seja, isso variará de acordo com o tipo no qual ele, em tese, teria aderência. Beleza? Tranquilo. Só que, como eu disse, se essa é a orientação pacífica, inclusive simulada do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal vem divergindo justamente dessa orientação. Vale destacar que, em provas de defensoria pública, defender, pugnar, pleitear a orientação predominante no STJ é algo muito mais interessante e benéfico face ao réu. Isso porque, para o Supremo Tribunal Federal, essa duração máxima da medida de segurança vai ser observada indistintamente, independentemente do tipo penal no qual o agente incorreu. Ou seja, se o tipo penal tem pena máxima de dois anos ou de 24 anos, é indiferente, porque o parâmetro máximo de duração da medida de segurança, desde que mantida a periculosidade e constatada a necessidade dessa medida de segurança permanentemente, vai ser a mesma. Vários precedentes, se vocês buscarem aí, de duração máxima da medida de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, vão sugestionar o prazo de 30 dias. Cuidado, por quê? Aliás, desculpa, de 30 anos. Cuidado, por quê? Porque, de fato, esse sempre foi a orientação do Supremo Tribunal Federal. Mas esse parâmetro de 30 anos, ele é vinculado e referenciado pelo artigo 75 do Código Penal, que prevê como duração máxima de uma prisão ou de uma pena privativa de liberdade, o parâmetro de 30 anos. Cuidado, por quê? Porque, doutores e doutoras, esse artigo 75, ele foi alterado pela lei anticrime, a Lei 13.964, de 2019. Se o patamar máximo, o prazo máximo de uma privação da liberdade era de 30 anos, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigência a lei ou pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, a gente passou a ter esse parâmetro de 40 anos. Logo, esse prazo também vai ter reflexo na duração máxima da medida de segurança. Então, já tatua aí na alma, na pele, na retina, no raio que o parta, mas não esquece que a duração máxima permitida na ótica do Supremo Tribunal Federal para a duração da medida de segurança é de 40 anos, a luz e semelhança ao que ocorre e ao que consta de previsto lá no artigo 75 do Código Penal. Temos aí, portanto, divergência entre STF e STJ. Como isso pode cair na minha prova, Pedro? De acordo com os tribunais superiores, e aí colocando dentro de um pacote em uníssono STF e STJ, seja lá qual for o restante da afirmação, está errado, porque temos divergência. De acordo com o STJ, você vai utilizar o limite máximo da pena amestratamente combinada ao delito praticado. De acordo com o STF, você vai utilizar o parâmetro estabelecido no artigo 75 do Código Penal, ou seja, 40 anos. E aí, em provas discursivas, dissertativas, indubitavelmente, o seu examinador, assim como em provas orais, vai querer que você explore justamente ambas as posições demonstrando consciência e conhecimento acerca da divergência. Beleza? Maravilha! Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E, Mali, um detalhe, se você tem interesse aqui, doutores e doutoras, em se atualizar na jurisprudência do primeiro semestre do STF e STJ na área criminal, a gente tem uma proposta de curso bem bacana, num preço super especial e com vários bônus. Está aqui no link da descrição. Todas as quartas-feiras, ao vivo, às 20h30, nós temos aqui aulas ao vivo, estudos criminais. Basta chegar, se inscreve no canal que você vai ser devidamente notificado. Beleza? Tranquilo? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!